Em 15 de março, cerca de 50 mil pessoas foram às ruas em Curitiba, no Dia Nacional de Greves, Paralisações e Mobilizações, lutar contra a reforma da Previdência. Na parte da tarde, a PUFPR realizou o seminário A Previdência é Social, para debater os impactos da reforma da Previdência sobre os servidores públicos federais. O servidor público que ingressa no serviço público a partir de 2013 vai ser o maior prejudicado, porque além de ter uma aposentadoria limitada ao teto do INSS, ele vai ter uma dificuldade maior para atingir os requisitos de elegibilidade e fazer jus a um benefício previdenciário. Agora, todos os servidores serão afetados. Tanto aqueles que estão dentro de uma regra de transição, ou que eventualmente já recebem abono de permanência, ou que já estejam aposentados, eles poderão ser afetados, a depender do que acontecer na vida individual de cada um. Então, pode ser que eu tenha um servidor que venha a sofrer uma invalidez, e essa invalidez, caso a PEC seja aprovada, será dentro dessa nova sistemática da PEC 287. Então, a afetação ao serviço público e ao servidor público, ela é completa. A reforma da Previdência atinge todos os trabalhadores e estabelece a idade mínima de 65 anos e o tempo mínimo de contribuição de 25 anos para receber a aposentadoria. A justificativa do governo federal para impor a reforma seria um suposto rombo na Previdência Social, que já foi desmentido por diversas entidades. Ao contrário do que o governo diz, existem estudos técnicos baseados em dados do próprio governo, de que a Previdência não é deficitária, muito pelo contrário, ela é superavitária. Dentro do período de 2005 e 2015, apenas para citar um exemplo, ela teve um superávit de mais de 600 bilhões de reais. Ou seja, o total das contribuições superaram os valores dos benefícios pagos em mais de 600 bilhões de reais. A gente tem que fazer um superávit de mais de 500 bilhões de reais.